inscritos fantasmas mano tem muita gente cada youtuber tem pelo menos um inscrito fantasma não, nem todo na verdade, só que a maioria mas se você não sabe o que é bora pro vídeo então então, primeiramente se você não sabe o que é um inscrito fantasma vou explicar aqui, se você já sabe não quer ouvir o que é porque você já sabe pula pra esse monstro que tá aparecendo na tela ok tá mano, o inscrito fantasma é aquele inscrito que tipo, ele se inscreve no seu canal só que ele nunca assistiu assistiu aos vídeos é, mais ou menos isso tipo, tem muita gente que 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 tem isso eu também, eu também tenho uns 10 inscritos fantasmas que que é tipo ele não assistiu aos seus vídeos o inscrito fantasma e como é que isso acontece? isso acontece com quando você vai em um vídeo aí aí comentar se inscreve no meu canal por favor eu preciso de ajuda não, mano não é uma boa coisa pra fazer isso aqui, tá? e agora bora falar porque eu quero falar desse assunto porque porque na minha cabeça tá gerando uma polêmica né eu vou criar uma história pra explicar isso porque assim, né só pra explicar um pouquinho melhor esse vídeo é separado em duas partes parte 1 essa parte não tem título porque eu não tenho ideia simplesmente ok tudo começa quando o youtube não aguenta mais tem todo o tempo o mesmo número de inscritos aí ele vai em vídeos e começa a pedir inscritos na sessão de comentários aí quando ele vê que isso tá funcionando ele fica feliz e quer continuar fazendo isso aí o canal cresce só com inscritos fantasmas tem poucas pessoas assistindo o conteúdo dele porque a internet é esperta, véi quando tem um carinha que vê esse comentário ele sente pena e se inscreve no canal dele certo? mas mas só mas só que ela não quer perder tempo assistindo os vídeos dele só que vê os youtubers que ela gosta só se essa pessoa gostar do conteúdo do outro carinha então ela não ativa o sininho e não liga mais pra esse cara e após isso é só um número que aumenta o número de inscritos e não vai mudar nada nadinha mesmo não vai mudar nada mano mano não vai literalmente mudar nada então o carinha continua fazendo isso e ele acaba nem fazendo mais vídeos ele só quer aumentar o número de subs dele e não faz e não faz vídeos que poderia dar ainda mais inscritos que essa técnica aí ele continua e acaba descobrindo live de divulgação de canal de troca de inscritos isso só vai prejudicar ele ele fica viciado nisso e nem liga mais pros inscritos reais dele que gostam dos vídeos dele mas como ele não tá mais fazendo vídeos eles fazem a mochila deles e se inscrevam depois disso o youtuberzinho tem a melhor ideia de todas eu vou fazer um vídeo porque eu tenho muitos inscritos então esse vídeo vai bombar mas ele não sabe que ninguém ativou as notificações e ele continua achando que ele vai fazer o melhor vídeo da história depois disso ele posta o vídeo dele e espera uma hora duas horas três horas quatro horas cinco seis sete oito nove um dia dois dias um mês e literalmente ninguém vê o vídeo dele bora pra parte dois parte dois frustração depois que ele viu que ninguém assistiu o vídeo dele ele realiza que não vale a pena fazer isso ele entrou em um negócio que vai nunca que ele nunca vai se livrar sempre vai ter menos views do que o número de subs ele continua perseverando e conquistar alguns subs mas nunca o número de views vai ser equitável eu não sei porque eu tô falando muito assim porque quando você troca inscritos ou faz negócios assim é como se você comprasse bots só que é gratuito e isso é contra as regras do youtube mas pelo menos essa história vai ter um final um final feliz porque ele conseguiu ter mil inscritos pronto essa foi minha historinha mas não faça isso porque o youtube pode ficar bravo sim sim ele pode ficar bravo então eu tô falando disso porque isso é perigoso para os canais não é uma boa coisa e falando de divulgação o mercer perdude quando está na destra bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado mano eu fiz o maior roteiro da minha vida tchau 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 Obrigado.